Agora com o Lauro Lopes, informações do América, direto do CT Lana Drummond. Boa tarde, Léo, amigos da bancada, amigos da Alterosa Esporte. Olha só, a maior parte do treino foi fechada hoje no CT do América. Nós tivemos acesso apenas aos cinco minutos finais do coletivo que era realizado aqui no campo pelo comandante do Coelho, o técnico Enderson Moreira. Em campo, o time formado neste momento era o seguinte. No gol, João Ricardo, a lateral, o Alex, a zaga formada pelo Messias e o Rafael Lima. Na esquerda, o Hernandes, meio de campo, formado pelo Rui, o Juninho e também o Gustavo Blanco. O ataque com o Felipe Amorim, Mateuzinho e o Pilar. O comandante do Coelho chegou a fazer alguns testes, por exemplo, o Gustavo Blanco foi substituído pelo volante Cristian. São os testes, então, feitos pelo Enderson Moreira para este jogão decisivo do domingo, o primeiro jogo da semifinal entre América e Cruzeiro. Mais informações sobre o time do Coelho, que deve enfrentar o Cruzeiro, então, neste fim de semana, amanhã, no Alterose Esporte. Beleza, gente? Um abraço a todos aí. Beleza, Lauro? Tudo ali informado no Self Flash. Seu Jair gostou do time que está treinando? Gostei desse time aí. Eu acho que é esse time aí. Inclusive o Pará, que é um bom jogador, mas não está atravessando uma boa fase. Vai entrar o Hernandes. Eu acho que esse é o time. O time certo. Agora, não tem esse negócio de trocar o branco. O branco tem que jogar na branca mesmo. O cara joga muito, pô.